Nascido em um clã que entrou em declinação Na era é dos shinobis entrou em extinção O Yakata Sama guiou meu caminho desde novo Então me afiliei à corporação dos demônios Eu me tornei Hashira, não sou um homem simples não A elite dos caçadores, ninguém vulga o pilar do som Sem que perceba vai ter sua cabeça arrancada É uma lua superior mas você é muito fraca Demônio, tudo isso que fala não é à toa Sou extravagante, elegante, até tenho três esposas Mas não diz que eu tenho talento, não brinca comigo Tá me tirando se cê acha que sou escolhido Mude seus golpes mas não vai me acertar O seu veneno em mim não vai funcionar Pegue sua arma então pode manipular Mas não sabe quantas vidas eu já deixei escapar Seja cortado por minha Nichiri Fico irritado mas não me acerta O seu veneno não funciona em mim Chuto essa lua de um jeito espetacular Não ouvi esse som, é o da sua morte Extravagante o som, com os demônios um corte Se você é um demônio saiba que eu não posso perder aqui Itinokata Mesmo que eu esteja propício a perder Eu vou cortar a cabeça dos dois ao mesmo tempo Não posso segurar minha arma então ela eu vou morder Perpura do porco nós Mas não vou desistir Mesmo que se regenere Eu vou te atingir Não vou conseguir chegar tempo pra te proteger Caído no chão O meu coração parou de bater A contagem está completa Parei meu coração Pra neutralizar o veneno em minha circulação E aí os seus movimentos de ataque converta em som Seus pontos cegos vejo quebrando o ritmo da canção Mas por causa do veneno eu só posso bloquear Tanjiro enquanto defendo Você tem que atacar Cortem a cabeça desse demônio Não deixe que tudo isso seja em vão Todo esse forço foi recompensado Eu cumpri minha missão Não ouvi esses sons É o da sua morte Extravagante o som Os demônios um corte Se você é um demônio saiba que eu não posso perder aqui Itinokata Todoroki Não ouvi esses sons É o da sua morte Extravagante o som Os demônios um corte Respiração ou sonora Dizeram tensa eu sou sem Eu sou o pilar do som Dengue Jogado em meio aos destroços Conseguimos vencer Por causa do veneno em meu corpo Não posso me mover O que acabou de acontecer Nesuco graças a você Eu posso viver Perdi meu braço e meu olho esquerdo Infelizmente eu já não posso mais lutar Eu pensei bem sobre esse momento E eu já me decidi Eu vou me aposentar Eu vou te atingir Não vou conseguir chegar a tempo Pra te proteger Caído no chão O meu coração Parou de bater A contagem está completa